Música Cara, é o que eles queriam, acabaram com a viatura Aqui em Porto Alegre, por exemplo, 80% dos fatos, direta ou indiretamente, são ligados à disputa pelo tráfego Então, na verdade, quando o cidadão entra no sistema, ele está entrando em regra para uma facção criminosa Nós acho que devemos acabar totalmente com o porte de armas Nós viemos aqui pra quê? É abraçanado Pelo amor de Deus Com o aumento da criminalidade e a falta de estrutura, a situação da segurança pública no Estado se tornou crítica Recentemente, casos de presos em delegacia se intensificaram e se tornaram ainda mais drásticos Com presos em viaturas e até lixeiras É deplorável, é deplorável em função de que essa falta de vagas gera esse problema e a perplexidade da sociedade Eu acho que a primeira coisa é arrumar essa carência de vagas Aumentar o sistema prisional Eu digo sempre, infelizmente, porque algumas pessoas querem botar, por exemplo, para as escolas contra os presídios Olha, não devemos construir presídios e sim escolas Esse discurso fez com que, em regra, chegasse a uma situação atual Infelizmente, como a população cresceu, a violência cresceu Nós devemos construir escolas, mas também devemos construir presídios Porque o sistema prisional como está, digamos assim, a falta de vagas gera o quê? Gera que as facções criminosas se organizem no sistema prisional em função dessa carência Faça uma organização entre eles lá, até para quem vai dormir na célula A, célula B, de que forma vai se comportar lá Não tem mais vagas Então, é uma organização Então, na verdade, quando o cidadão entra no sistema Ele está entrando em regra para uma facção criminosa Ele vai escolher lá a galeria que quer ficar E na galeria existe, obviamente, um regramento dessas facções Que ele vai aderir em função da integridade física Ou em função também, porque já está envolvido de tal forma Então, precisa haver uma organização maior em relação ao sistema prisional É uma preocupação que se tem Às vezes as pessoas dizem assim Não, vai para o presidente Mas as pessoas precisam se lembrar que essas pessoas vão voltar para a sociedade E a gente tem que se preocupar como irão voltar Como o sistema está, elas voltam, em regra, piores do que entraram O magistrado ressalta alguns dos pontos mais problemáticos da falta de vaga O policial civil a qual esse preso vai ficar na delegacia Ele, além de cumprir suas funções a nível de polícia judiciária Investigar o fato Ele tem que cuidar da custódia lá Que vai haver uma rebelião lá Quer dizer, já é um problema que não se tinha Já tem, já há um déficit natural de policiais Há um déficit natural de policiais Vai ter que cuidar O policial militar que efetuou a prisão Vai ter que ficar esperando às vezes Ter uma vaga para entrar E a viatura ficará parada O policial ficará cinco, seis, sete, oito horas Ou seja, o sistema de segurança pública Isso é um efeito dominó Neste mês, o governador do estado Por meio da Secretaria da Segurança Pública Anunciou algumas medidas para tentar amenizar o problema Entre elas, estão a utilização de containers Para colocar os presos provisórios Com medida emergencial, eu não vejo nenhum óbvio Com medida emergencial Assim como teve E eu sinto sempre aquele problema que houve em Calais Lá na Daqueles refugiados A França, o que que fez? Para que eles não ficassem na rua Colocou eles em containers Claro, containers Com toda a segurança E com todos os cuidados necessários Ventilação, tudo Não é colocar só os containers e botar Mas containers preparados para isso Com medida emergencial É o que se tem agora Então, se nós analisarmos também Sob aspecto emergencial Ok, agora não é uma solução A solução envolve, por exemplo A abertura do presídio de Canoas Que vai diminuir um pouco esse déficit Vai diminuir bastante esse déficit E a abertura de outros sistemas prisionais A criação de um centro integrado Para o coordenador do plantão judiciário Do Tribunal de Justiça O aumento da criminalidade Está diretamente ligado ao tráfico de drogas Que gera inúmeros outros crimes conexos Aqui em Porto Alegre, por exemplo 80% dos fatos Direta ou indiretamente São ligados aos homicídios Tentados ou consumados São ligados à disputa pelo tráfico A gente verifica que a partir dos anos 80 Mais ou menos Houve um acréscimo Muita violência Principalmente o número de mortes Homicídios, tentados Consumados Em função de disputas Dos pontos de droga Por quê? Porque a droga movimenta Muito dinheiro Há uma grande destinação De valores Então há muitas disputas Em função desses valores Desses valores significados de dinheiro E isso vem às mortes Há 26 anos Atuando na área criminal O magistrado Confirma o aumento De adolescentes Na criminalidade E aponta Uma característica Muito comum Entre esses jovens As pessoas envolvidas Em violência Ou ilícitos penais Em regra sempre Isso não é uma regra absoluta Obviamente Há uma deficiência Da figura paterna A primeira coisa Que eu noto Assim é isso São pessoas em que A figura paterna É ausente Ou deficiente Ou seja Tem envolvimento criminal Tem problemas com drogas Tem problemas com álcool E isso Salta os olhos Se alguém Resolvesse fazer Essa pesquisa Vai verificar Que uma das características Desse tipo De pessoas que se envolvem É a ausência Da figura paterna Coincidência Coincidência Não é coincidência Necessária uma pesquisa maior Para se evidenciar isso Essa paternidade responsável É um dos focos Que temos a atingir Para quem sabe Tentar diminuir A violência É um São inúmeros Nós temos inúmeras medidas Não é uma medida só Que vamos tomar Vamos reduzir a criminalidade Tem um aspecto econômico Acho que devemos acabar Totalmente com o porte de armas Só as pessoas envolvendo Na segurança pública Propriamente dita Deveriam ter Acesso Às armas de fogo As pessoas dizem Ah não Mas o homem de bem e tal Tem direito A gente verifica Efetivamente As pessoas Não deixam de ter razão Só que constatação De 20 anos Como juiz criminal 25 anos Como juiz criminal De que essas armas de fogo Que estamos vendo aí Desses inúmeros homicídios Inúmeros assaltos Em regra Eram originalmente lícitas Mas em função de assaltos De problemas envolvendo O consumo de drogas Por algum familiar Essa arma Acaba aparecendo Lá no tráfico No ponto de drogas Tem uma escolaridade Digamos assim Mais substancial Para a pessoa Uma escolaridade Que dê Não dê só Uma escolaridade formal Mas uma cultura Para aquela pessoa Uma formação profissional Para aquela pessoa E vamos mais Se nós hoje Tomássemos Essas medidas Em conjunto Para que tivesse efeito Nessa criminalidade As pessoas Só daqui a 20 anos Essa criminalidade Teria efeito Na criminalidade Passaria gerações Porque nós estamos falando Em preparar as novas gerações Tornar as novas gerações Menos propensas A esse tipo de fato De que tivesse efeito Que tivesse efeito Que tivesse efeito Que tivesse efeito